Música Então, bom dia, tarde, noite e madrugada Não importa o horário Agora que você clicou, vem olhar Para aqueles que me conhecem, esse é o meu canal e o meu nome é Kevin Aqui eu tenho que deixar minha vida um pouquinho mais feliz Para todos aqueles que precisam de um sorriso em suas vidas Música